Toda a minha vida, que não é material, mas eu sei que é possível E este sonho, em breve, vai ser minha vida É um sonho espiritual, te em Jerusalém morar Vem as ruas, vem o rio, vem a glória da vida Vem o rei Jesus, vem os anjos, os querubis Os meus irmãos, o serafis Aleluia Amém 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 Por esteja aqui